A primavera está chegando e você pode ganhar muitos prêmios. Promoção Kodai Sakura 2024. Faça remessas para a Kodai entre 15 de março e 15 de abril e ganhe um super gift de 10 mil ienes. Serão 10 ganhadores. A lista de ganhadores será publicada em 22 de abril, Kodai Remessas Family to Family.